Música A gente tem uma formação já que tem 8 anos já de banda A gente tem um EP, um projeto de EP, só que a gente não divulgou muito ele No momento a gente está gravando o nosso CD com o produtor Patrick Dejoso Ele vai sair mais ou menos para o meio do ano que vem Então o Finca é mais uma oportunidade para a gente divulgar o som Para a gente semear a nossa música, o que a gente tem para dizer E a gente participou dele ano passado também Então a gente sabe que é um festival grande, grandioso Que muitas pessoas, muitos músicos assistem Então é um festival muito bom, não tanto para divulgar a música Como para outros músicos conhecerem a banda Essa música foi um momento meio difícil, como já se fala, lembranças Uma coisa foi um namoro que acabou E que como todo namoro que acaba é difícil, tem suas memórias, tem suas partes boas e ruins A gente decidiu escrever uma canção que nem muitas pessoas escrevem As pessoas geralmente escrevem sobre o amor, sobre a bondade do amor A gente também quis escrever sobre aquele momento que a gente fica na fossa Que a gente desgastar aquela raiva mesmo que a gente estava sentindo Mas a música se chama Lembranças e fala mais ou menos sobre isso mesmo Como eu já disse no começo do show, foi um imprevisto eu ter feito a cirurgia Que eu fiz cirurgia de apêndice cinti Então a gente espera esse festival desde o ano passado Que no ano passado a gente foi para a final, a gente concorreu A gente estava com esperança de ganhar Mas o final a gente não aconteceu, né? Coisa da vida, mas tipo... Esse ano eu já não sei, a gente sempre tem a fé, né? Sempre tem a esperança, mas eu não sei se devido ao imprevisto vai acontecer Mas sempre com diversão, sempre estamos aí na garra Sempre estamos lutando para sucesso, para proliferar o nosso sonho Para difundir a nossa música Falar o que a gente quer para as pessoas ouvirem Nós nos formamos por volta de 2009 E a gente começou a tocar só em casa e no colégio Aí no começo era só eu e o Felipe Que é o baterista, não, o guitarrista Aí depois entrou o Ítalo e o irmão dele Que é o último Que é o Ítalo no baixo e o último na guitarra Aí a gente ensaiou muito, muito, muito em casa Aí agora só nesse ano que a gente começou a fazer show por fora Aí agora a gente está começando a fazer uns shows e tal É a Rosa Maria É uma música composta pelo Felipe Moreira Pelo Ítalo Que é o baixista e guitarrista E ela é uma das nossas melhores músicas Que a gente escolheu aí para competir Porque a gente acha que ela é boa Estava esperando muito ir para a final Porque a gente ainda não tem nada gravado Aí se a gente conseguisse o dinheiro Pelo menos no terceiro lugar Nós poderíamos gravar o CD E dar mais um processo no nosso desenvolvimento e tal A gente montou a banda exclusivamente para o Finco A gente começou faz pouco tempo Mas a gente é muito amigo já E estava tocando Aí um dia chegou um pessoal perguntando se a gente ia tocar no Finco A gente nem sabia o que era A gente montou a banda e estamos aí Competindo Bom, a gente toca porque a gente ama música A gente gosta de tocar, está sempre aí E mais pela experiência, né Mas claro que a gente é um mês de prêmio É um objetivo massa aí nosso A letra já era do vocalista, o Hugo Akira Aí a gente juntou e fez a melodia para o Finco Foi tudo muito rápido Saiu uma semana só Mas deu tudo certo Foi bem legal Eu gostei O público foi bastante caloroso, receptivo Isso é bom É sempre bom A gente terminar de tocar e ouvir a galera Saber que a galera curtiu, né Muito bom Pô, eu estou achando que está bem pesado E a gente chegou com um clima bem mais leve, né Mas é isso É festival da canção Acho que tem que se valorizar a canção mesmo Olha, vamos ver o que vai rolar nos próximos dias Mas eu espero muito que a gente chegue na final A gente acredita muito nesse trabalho Nessa proposta, né De trazer esse conjunto de voz, violão e o baixo acústico Que pode ser tocado tanto com a mão, né Com a maneira jazzística Pode ser tocado com o arco E a gente acredita muito nesse trabalho Tomara que a gente chegue na final Cara, achei ótimo Foi muito bom, assim Acima do que a gente esperava Foi muito legal A gente trouxe uma mensagem inicial, né Talvez um pouquinho diferente A galera, alguns aceitaram Outros não Mas foi bem melhor do que a gente imaginava Pra honra e glória do nosso Deus Não, está muito bom O nível está muito bom A galera está muito boa Mandando ver vários estilos Está muito gostoso A gente está A gente está na expectativa total, né Pessoal, eu não sou aluno da UNB, né Mas o restante todo é Então eles estão muito afim Me convidaram É uma honra de estar aqui Mas, cara O principal mesmo É aquela mensagem que a gente deixou inicial É isso que a gente queria Pra glória de Deus Não pra gente, entendeu Não pra nossa vaidade O importante é isso Pô, achei muito doido É isso aí Hardcore é essa pedreiragem mesmo Bem tocado Mal tocado Tá ligado O que rola, véi É a energia mesmo E o protesto, véi Segunda vez A primeira vez Foi ano passado Uma merda Mas foi, véi Galera muito doida Os brother aí, ó Só a galera, gente boa Muito doida se tocar nesse lugar aqui, véi Vamos ver aí o que acontece, né Tem umas bandas que tiram um som mais Que é mais característico, assim Com o público Que é mais abrangente, né A gente sabe que o nosso som é um pouco restrito Pra um público restrito Mas, porra A gente quer tocar aí, véi Se rolar, a gente passa Se não Quando de repente Saiu um homem muito feio do meio do mato Devia tá cagando Ele saiu gritando Isso aqui tá parecendo um trevo do limão Isso aqui tá parecendo um trevo do limão Pô, foi legal Aí que o pessoal fica meio inibido, né Geralmente quando a gente toca A galera vem pra frente Todo mundo Mas foi muito bom Foi muito bom A gente se divertiu A espera é que alguém tenha se divertido Primeira vez Pô, o festival tá muito legal Muitas bandas legais Muitas bandas boas Eu não sei se a gente é bom Mas a gente tá se divertindo A boneca Ela é virgem Ela ainda é uma jovem A gente ainda não batizou ela Mas é a nossa boneca inflável estimação Tá aí com a gente em todos os shows Mas ela nunca foi bulinada Ninguém nunca tocou nela Ela é só nossa Eu guardo ela no meu quarto Tranquilo Pô, eu não sei Vamos ver O pessoal que sabe A gente queria mesmo só participar De verdade, assim Participar Pra ver como que é E pra tocar Pro pessoal do ANB Que a gente também tá Começando agora Então a gente quer só ser visto Isso que é importante Valeu pessoal Eu achei incrível Eu adorei estar aqui Foi muito massa Foi a primeira vez que a gente participou E sério Por mim A gente tá aqui Sempre que puder É muito legal Muito boas as outras bandas Eu adorei Tô adorando, cara Muito legal Só a vontade Poxa, tem muita gente boa aí São muitas bandas Nossa primeira vez Tem que entrar com humildade A gente tá aqui pra se divertir Fazer o melhor que a gente puder E é isso aí Com certeza Se a gente puder A gente vai estar aqui Com certeza A gente tá começando agora Começou o trabalho mais sério Esse ano E é isso aí A gente tá tentando Vai gravar agora Pra ficar fazendo um serviço legal E é isso aí Apresentou o ano passado também A gente foi finalista também O ano passado Vamos tentar esse ano Vamos ver o que dá A gente gostou Acho que essas músicas Que a gente trouxe esse ano Foram mais fortes Tem mais apel Eu acho Mas vamos esperar A gente nunca se sabe Tô animadíssimo Tomara que a gente chegue lá de novo Mas tem muita banda boa esse ano A gente tava até conversando agora Ali no palco Tem muita banda boa Tá difícil Vamos Vamos